Bom dia galera, hoje em Cantos da Pesca, junto com uma sarrafinha, estamos aqui no pesqueiro Sola da Bota, em Santo Isabel, e olha aqui, que coisa maravilhosa, começar o dia com um sol desse, um lugar lindo desse, daqui a pouco vou estar mostrando para vocês, olha que coisa bonitinha, quietinha, que bonzinho, para dar sorte para a nossa pescaria, está aproveitando o solzinho, estava um pouco frio, agora já chegou o sol, esse lago maravilhoso aqui, a estrutura, vou estar mostrando para vocês daqui a pouco, os quiosques, muito bem feitinho, o pesqueiro que está começando agora, e daqui a pouco apresento o pessoal todo para vocês, esperamos com peixe, vamos ver se a gente consegue tirar os peixes, e por enquanto é isso, beleza galera, então bora para mais um programa, não se esquecendo de inscrever no canal, seguir a gente nas redes sociais, e fazer o que né pessoal, bora pescar? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então pessoal, tá falando meio alto, porque o barulho aqui, olha que coisa maravilhosa, isso aqui, para quem gosta de trazer filho, esposa, olha que foto linda, inclusive eu bati uma foto da minha esposa, vou estar colocando aí para vocês verem a coisa mais linda que ficou, aqui é muito legal, é um lugar muito bonito, o proprietário comprou agora que ele está começando a fazer as melhorias no local, e nós vamos estar mostrando um pouquinho de pesqueiro sola da bota aqui para vocês hoje, então vem comigo Então galera, tinha ali ó, a roda d'água que eu mostrei para vocês né, aqui tem dois lados, que é de pesca e paga, isso aqui na parte de cima do pesqueiro, e aqui ó, vem comigo para vocês verem, olha ali ó, a coisa mais linda que vai ser aquilo ali ó, aquilo vai ser uma piscina natural, só que por enquanto a água está escorrendo né, mas provavelmente ele vai estar deixando uma vazão para estar descendo lá para baixo, para o lago principal, onde ali é o lago principal, e olha para cá pessoal, que maravilha esse restaurante, olha, lugar de lazer para as crianças, coisa mais linda, vocês precisam vir aqui conhecer, pesqueiro sola da bota, aqui em Santo Isabel Música 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Eu vim correndo aqui para filmar, porque foi uma porrada, mas é uma porrada. Se o peixe for pelo tamanho da porrada, vocês vão ter coisa boa aqui no canal. Vai arrastar ele, né? Para ele cansar. Vamos ver aí, olha lá. É, paciência. E aqui, usando a protamba aqui. Varinha da Sante, aguenta o pau, gente. Pode usar. Olha, olha. Será que é bom? Olha o barulhinho, olha o barulhinho. Já foi linha já, hein? É um peixe bom, hein? É grande, esses peixes daí é grande. É que estava muito sol, estava muito sol, pessoal. Agora começou o sol a baixar um pouquinho. Está começando a chegar perto da hora do almoço, porque está começando a ter mais as ações, assim, na superfície. Mas estava difícil. Peguei um dourado bonito, acabou cortando. Cortou, perdemos alguns. Quem pegou foi a esposa do Butch, já pegou dois, se vocês vão estar vendo aí. Agora vamos ver, que o butch está travadão aqui. Será onde ele está lá? Já vou mostrar para vocês esse peixe aí. Ah, eu já estava usando a rolação aqui. É, peixe bonito, hein? Pesqueira o sol da boca. Vem garantir o seu aí, olha. De panela. Vem garantir o sol da boca. Aí, galera. Mais um peixinho aqui, ó. A tarde, né? Para estar incrementando aí, né? Depois do almoço. Massinha rafinha no fundo aqui, né? Camarão, mais uma vez. Falando de ter massa rafinha, não tem jeito. Pega peixe mesmo, galera. E aqui no solo da bota não é diferente. Veja o que vai estar saindo, provavelmente, um redondinho, né? Vou pegar o passagó aqui. Deixar aqui facinho para ele estar pegando. E não é uma surpresa, galera. Não é um redondinho. Olha só o que que é. Olha só o que que é. E isso, ó. Tira foto, mano. Tira foto, mano. Aí, galera, ó. Sempre abaixado aqui, ó. Olha que bonitinho, gente. Coisa mais linda, né? Aí, ó. E aí, é mais uma opção que tem aqui no solo da bota. Espera só um pouquinho. No solo da bota para vocês. Deixa eu só soltar aqui. Aí. Estava preso na minha perna. Além de pegar um peixe, o cara pega até o pescador. Olha lá. Olha o bocado. Aí, ó. O almoço está soltando esse pintadinho aqui, ó. Bem bonitinho aqui no mato. Só não sei o que é. Aí, quer sair do chaveço para baixo, né? Foi embora. Olha só, galera. Que lugar maravilhoso. Isso aqui é um cantinho especial, geralmente para as mulheres. E o que eles fizeram aqui? Eles montaram. Parece de um bangalão, um quiosque, né? E aqui vai ser uma casinha de massagem. A moça está procurando a chave para a gente estar mostrando por dentro. Mas, caso ela não conseguir, eu vou estar mostrando para vocês. Então, aqui dentro, você vai ter uma sessão de massagem. Para quem estiver estressado, né? Não pegou nenhum peixe. Aí, vem aqui, faz uma massagem maravilhosa. E, dentro da casa, o fundo é de vidro. Então, vou botar isso aqui. É um deck, tá? De madeira. E aqui, eu vou estar mostrando para vocês que maravilha que a pessoa que estiver fazendo massagem vai estar vendo. Olha a visão dessa pessoa. Então, eu estou aqui na lateral da casinha. E a pessoa vai estar vendo dali. Olha que a pessoa vai estar vendo. Olha que coisa maravilhosa. Agora, fala se isso é ou não é um pretexto para relaxar. Então, assim, aqui além de peixe, uma comida maravilhosa. Boa música. Ainda tem lazer que a gente mostrou ali. Vai ter uma piscina natural. O restaurante, coisa maravilhosa. Massagem. E ainda isso aqui, ó. Então, ou seja, é um lazer completo para a família, não é, pessoal? Então, quer vir para cá, se divertir, ter um lazer e até mesmo relaxar? Vem para cá, por Sola da Bota, em Santa Isabel. É bom demais, é bom demais. Então, pessoal, fiz questão de entrar aqui. Estava fechado, já filmei e mostrei para vocês. Mas fiz questão de entrar porque isso aqui é um mimo, galera. Vocês têm que entender só vendo. Então, eu vou estar passando aqui para a Pamela, para ela estar explicando para vocês todas as coisas que vai poder ter aqui dentro, assim, todos os mimos que vai ter aqui dentro. Então, fala para a gente, Pamela, o que vocês podem demonstrar aqui para o pessoal que vai estar vindo aqui. Oi, gente. Esse é o Espaço Mulher do Sola da Bota. Ele foi criado para trazer qualidade de vida para as pessoas através das técnicas da Medicina Tradicional Chinesa. A gente trabalha aqui com acupuntura, ventosa terapia, massagem de pedras quentes e auriculoterapia. É uma especialista que fica aqui o dia inteiro atendendo vocês. Então, galera, vem aqui que eu vou mostrar para vocês que maravilha. Imagina você estar tendo uma sessão de massagem em um lugar desse. Não, olha, vai ter água, cafezinho. Olha aqui. A mãe dela é tão detalhista que ela acendeu até um incenso, gente, para a gente estar mostrando. Nem começou a funcionar ainda o local, mas ela já acendeu porque ela é muito detalhista. Olha só o detalhe, que coisa maravilhosa. Eu estava com medo, mas ela falou, pode pisar. Olha isso. Eu estou arriscando. Estou até com medo, galera, mas olha que maravilha, gente. Você está aqui. Olha lá embaixo. Você está fazendo massagem aqui, ó. Imagina você estar aqui. Vou estar mostrando para vocês. Você vai ficar deitado dessa maneira. Você vai estar olhando lá para baixo. Será que você vai relaxar? Não, pensa. Você é mulher. Será que você vai relaxar? Olha que visão maravilhosa. Você abre a janela aqui, ó. Olha que som que você vai estar ouvindo. Aí você vai deixar o marido pescar o dia inteiro. Esse não vai estar nem aí. Você vai ficar aqui. A hora que ele fala, vamos embora. Fala, não. Quero ficar mais um pouco. Então, galera, está agradecendo aqui. para o Claudio, que chamou a gente, convidou a gente para estar vindo aqui, né? É um lugar espetacular, Claudio. Parabéns. Você tem, assim, sabe? É o que eu falei. É um espetáculo de lugar. Tem muito futuro no lugar desse. Está começando. Tem muita coisa que ele está querendo fazer. Mas, meu, já está lindo demais. Meu, pelo amor de Deus. Fala aí, Claudio. O que você está querendo fazer? Eu que fico agradecido pela sua presença aqui. Tá? Foi um prazer receber vocês. Vocês estão convidados a vir quando quiserem. Entendeu? E a gente vai mexendo. E vamos mexendo até Cabão. Valeu, obrigado, hein? E é isso aí, pessoal. Fica mais uma dica aí do canal Encantos da Pesca para vocês. Pesqueiro Sola da Bota e Santa Isabel. Vem para cá, vem. Então, galera, adiante desse lugar maravilhoso aqui, ó, que eu deixei para finalizar o programa para vocês, olha que coisa mais linda isso aqui. É igual eu falei para vocês no começo do programa. Futuramente, eles vão estar querendo fazer uma piscina natural, tá? Imagina que maravilha para quem estiver vindo aqui com as crianças, para estar vindo com a esposa, né? Para fiar, né? Como vocês viram, o almoço, um restaurante maravilhoso, né? Com a estrutura maravilhosa aqui do pesqueiro, né? Do Sola da Bota. E futuramente, ainda com mais esse belo visual que vai ter. Imagina só que cheio de água, para o pessoal poder estar se refrescando no calor, né? Então, é mais uma dica para vocês do programa Encantos da Pesca. E segue a gente no canal, pessoal. Quem ainda não é inscrito, se inscreve. Segue a gente nas redes sociais. Deixa um comentário, pô. Não precisa nada deixar aquele comentário. Não esquece de dar o joinha, beleza? Aquele joinha maneiro para a gente. E por quê? Porque pescar não é só fisgar. É amar e preservar. Valeu, galera. Até o próximo programa. Legenda por Sônia Ruberti